Noventa e um vírgula sete Super notícia Do time do Vasco, o Carlinhos neste primeiro tempo lançou pra área O capseu errado no réber, olha o Benítez, que golaço! Gol! Benítez Do Vasco aos oito minutos do primeiro tempo no Mineirão O réber capseia pra trás, não contava com a sua astúcia Estava livre a entrada da pequena área, o camisa de número dez do time Cruz Maltino Dominou e virou uma meia bicicleta Jair, pé direito, bolão na entrada da área, atenção, o passe é do Franco mais atrás pro Guga Levantamento pra grande, Aranatã ajeitou, Sacha deixou, Arona! Barbante Barbante Galo do Galo! Pro Arona chegar fuzilando, tá empatado o jogo no Gigante da Pampulha Boa garoto, todo mundo dançando na sua música fera, é o brabo do jogo 13 às costas, Guilherme Arana! 1 a 1 no placar, Roberto Abras! E a bola trabalhada pela direita, Savarino, cruzamento rasteiro, e aí passando ajeitada Natan pra Sacha, que deu um toque sutil, e aí o Arana vinha por trás e pegou uma pancada com a perna esquerda Chute rasteiro violento no canto esquerdo de Fernando Miguel Arana, Arana, explode o coração alpinegro de alegria, tudo igual, 1 a 1 Passou pelo Miranda, passou pelo segundo que era o Andrei, na grande era, rolou pro Savarino, bateu pro gol! Barbante! Barbante neles, Galo! Sabarino, Galo, é do Galo! Aos 18 minutos do primeiro tempo, vira, virou! Vira, virou! Virou o jogo, Savarino! Cid lá tomou o gol de bicicleta, agora foi uma espécie de um voleio Antes de a bola, quicar no chão O Sava pegou de esquerda e pegou o goleiro desprevenido Fernando Miguel nem sentiu o cheiro dela passando, tá virado o jogo O placar agora é do Galo Segue o líder do Brasileirão Savarino, brabo da vez 70 às suas costas e todo mundo dançando na sua música Savarino, 2 a 1 no placar, Roberto! Que jogada do Keno pelo lado esquerdo Partiu pra cima da defesa No bate e rebate A bola sobrou O zagueiro foi tirar Não conseguiu E o Savarino, que é ponta Tava lá pelo meio No que vacilou o zagueiro O Savarino quase que carinhando Pegou de perna à esquerda E mandou a bola profunda Olha o vira-vira do Galo Savarino Explode o coração Alvinegro de alegria Dois a um Pro lado direito Pro lado esquerdo O Guga em concentração Autoriza o árbitro Corre, paradinha Pé direito Canto esquerdo Barbante Barbante neles Galo Guga de penalti Galo É do Galo É do Galo Um, dois, três a um Um, dois, três a um Pênalti No canto esquerdo O goleiro foi pro outro lado Nem viu a bola passando de novo O pênalti bem batido pelo Guga Com moral, hein, Guga Camisa de número dois A massa se levanta E... Sodagalo Guga de pênalti Três pro Galo Um pro Vasco Ô, Roberto Abra Frio Tranquilo Guga Observando o posicionamento do Fernando Miguel Correu com tranquilidade Guga Lateral Mariano Por onde anda Mariano Guga Foi lá com a perna direita Canto esquerdo Mandou a bola de pênalti profundo do gol Que clássico, hein Galo Guga Explode o coração Alvinegro de alegria Três a um Minutos deste primeiro tempo O goleiro Fernando Miguel Já levou três Queno Paradinha também Pé direito Canto esquerdo Barbante Barbante neles Galo Gol Queno Galo 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 Queno é do Galo Queno é do Galo Queno é do Galo É do Galo De novo Queno Vira goleada No Mineirão Cobrança perfeita de pênalti De novo Buscando o canto esquerdo Fernando Miguel Acerta o canto Pelo menos a próxima Volta mais tarde É de novo O artilheiro do Galo Na Série A Segue o líder Cada vez mais líder Começou levando um susto Não tem problema Com o futebol As coisas se resolvem Pênalti Em mais uma roubada de bola do Galo No campo de ataque O Queno foi lá e fez Cobrança bem feita Camisa de número 11 Galo 4 Vasco 1 De virada Que jogo gostoso Queno Roberto Abra as 4 a 1 Virou goleada Para quem viu O início de jogo Com o nosso Grande Lério Observamos o time do Vasco Posicionado Levando o susto Ao Atlético Gol de bicicleta Não acredita Que a esta altura Com quase 40 minutos Já está o Vasco Tomando de 4 Impressionante O que é a bola Queno Com tranquilidade Olhou Observou Timidamente Correu Confiança Canto esquerdo De Fernando Miguel E de pênalti É a goleada Do Atlético Queno Explode o coração Alvinegro de alegria Goleada 4 a 1 Atlético Passamos muito de você A alegria de viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver Uma A alegria de viver Mãe follower T Há é a luz Sentimento, que a voz sincera houve medo Na terra da sua houve medo E na terra da sua houve medo Amém, amor, nós somos o mundo de você Aleluia, que Deus nos abençoe Aleluia, que Deus nos abençoe E na terra da sua houve medo Amém, amor, nós somos o mundo de você Amém, amor, nós somos o mundo de você E na terra da sua houve medo